Mostra o voo aqui, esse cara é um babacão Cê tá aqui elo, Matheus Torrão, tá aqui elo Que elo que cê tá, pai? Platina 3 Tá achando ruim do quê? O voo corvo só tem ele De smurf no rai elo, na sua partida Toda partida vai ter um ou dois, tá? Você tá comprando a briga de maluco bom No lol? Tu tá platina 3, caralho Tu tá no elo, tu tá tiltado com o quê? Ele tá puto com uma coisa que nem tá Acontecendo com ele, olha o trabalho Bem feito de um Smurf reverso Um smurf reverso Cumprindo o seu trabalho Mandando os lixos Tudo pra baixo Outra coisa, hein? O voo corvo tá jogando lá no rai elo Não tá jogando lá no rai elo? Por que que o rai elo carrega quatro loelo E por que que quatro rai elo não carrega um loelo? Fica com essa reflexão aí Ui, parece lembra e gola Jogando de mal fit No meio da luta ele abriu a loja, velho O voo tá achando que é dota que cê comprou item E aí o bichinho vai lá levar pro cê na roda Caralho, não tô vendo nada Caralho, não tô vendo nada Caralho, me enrolei com meu próprio pilar Salva, gato do velo Semestre, prazer Vou foda Certo, quatro Eu ouvi dizer que vocês estão espalhando que eu sou broche Das duas, uma Ou é pequenino ou sua mãe é muito fofoqueira Eu ouvi o arrasta em pé Fui, ó Arranchava O que? Fui O zinho é do time dele O zinho é do time dele, caralho Nem você faz isso Mano É lógico que eu não faço O zinho é do time dele, caralho É lógico que eu não faço O zinho é do time dele, caralho Olha o zinho vindo aqui Isso aqui é fila de raielo, pelo amor de Deus Quem tem que jogar isso aqui Jamada Quem tem que jogar isso aqui BRTT Quem tem que jogar isso aqui Ioda P-Jack Ah não, P-Jack não P-Jack não Ele quando me vê, ele sai correndo porque ele sabe que eu derrubo ele Ah não, 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 não Meu Diogo tá mostrando o Drandon, cara Tem medo de um ferro, quatro Ah não, não, não Zero Bote em mídia e reportaram Que pique é esse? Estudem mais se que cita Então pra aqui Tem vergonha de pertencer ao mesmo ano que vocês Falou Quem? GM da Moni? Hã? GM da... Da Raique? Toma no c*** não, hein, cara Toma no c*** não, hein Toma no c*** não Cheguei cansada de estudar e sem fofoca É nóis, Cade, tamo junto Eu tô limpando as filas Caralho Eu tô limpando as filas Caralho Tô limpando as filas Vem pra cima não, pussão Vem pra cima não, pussão Tô limpando as filas Coloca, vô Tô limpando as filas Você é m*** Brasileiro Mocoso Péu 4 Solado, solado Solado, solado No buraco Pra você ficar Tiltando com o joguinho de fada Boa, boa Essa daí foi boa Foi preciso ver Pra crer Diz que isso é uma viragem Essa aí não é você Mano, o vô Com o aljava Não tava solando o... Mano, como assim? O vô não tava conseguindo acelar isso aqui? Tá difícil de acreditar Foi... Nossa, ele tá de aéreo E olha aqui, mano E se esse povo mais famoso Fizesse vaquinha Provo tratar a mão dele Pra ficar 100% E poder tocar uma viola No queblou É irreversível Essa situação dele será Ah, eu não sei Não faço ideia, mano Isso aí tem que ser ortopedista Esses bagulho aí, velho Nem sei quem Quem é que mexe com essas coisas Quem que é médico de mão, rapaziada? Que mexe com mão Osso, essas coisas É ortopedista? Marcineiro Saia da minha filha, hein Saia da minha filha O dedo é torto Mas o papo é reto Meu Deus do céu 1 barra 29 de caminha Dá ali, minha família, mano Já deixou o likezão no vídeo Pra fortalecer Vamos que vamos, ó Porque é o seguinte Esses vídeos editados, rapaziada São no canal Rodil, tá? Não é do Festino Rodil Inclusive, a gente tá quase Batendo a meta aí De 100 mil inscritos, fechou? Então não esquece Daquele likezão, mano Se inscrever nesse canal E o sininho da maldade A diferença minha De você, viu? O rapaz que falou Que eu sou ferro O lolzinho É que nem Um prédio Ele tem elevador E tem escada Se você escolher Subir pela escada O problema é seu Eu vou em elevador Eu vou em elevador Eu vou em elevador Eu vou em elevador e dançando velho oi 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 oi